A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 43 a 48 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, vós ouvintes o que foi dito? Marás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Qual é a medida do amor? Amar sem medida. Qual é a medida do perdão? Olhar para o Pai do céu. Qual é a perfeição? Não está em você nem em mim. Está no Pai do céu. Aquele que dá sol e chuvas sobre maus e bons, justos e injustos. Cuja perfeição nos leva a pensar, porventura, eu estou discriminando as pessoas? Porventura, estou usando as medidas do egoísmo? Estou maltratando os outros? Dando-lhes a ração de amor ou de bens, ou seja do que for, segundo o critério de perseguição, de maldade? Ou estou vivendo à disposição para o amor de absoluta liberdade em relação a todas as pessoas? Só o amor pode transformar, pode restaurar, pode nos dar a graça de recomeçar tudo. Que nós estejamos abertos no dia de hoje para esta força do amor de Deus, que é capaz de transformar o mundo e as pessoas. É a palavra de vida eterna. Que nós estejamos abertos no dia de hoje para esta força do amor de Deus,